Música Olá, boa noite. Este é o programa Cidadania no Ar, programa realizado em parceria com a UAB Campinas e a TV Século XXI. Hoje nós vamos discutir um tema super importante e de interesse de todos, alienação parental. E para discutir o assunto, nós trouxemos para o programa de hoje o doutor Walter Lima, formado em Direito pela PUC Campinas, possui mestrado em Direito Processual Civil, especialista em Direito Empresarial e Direito de Família e Sucessões. Ao meu lado, doutor Daniel Blixtein, advogado, doutor em Direito pela PUC, presidente do IBDFAM Campinas e conselheiro estadual da UAB São Paulo. E do meu lado esquerdo, presidente da UAB Campinas, doutor Sérgio Valim, mestre em Direito Processual, professor universitário. Bom, boa noite a todos e eu gostaria já de iniciar este programa fazendo a pergunta que acho todos em casa estão também fazendo. O que é alienação parental? Doutor Walter, será que o senhor poderia nos dar uma breve explicação do que é alienação parental? A alienação parental, ela vem a ser uma série de comportamentos inadequados praticados por um dos genitores, visando eliminar da vida de uma criança ou de um adolescente a figura do outro genitor. A lei também, ela procura alargar esse espectro, colocando que o representante legal, o guardião da criança, também, eventualmente, pode ser um alienador. Sim, na realidade, essa lei, esse tema vem sendo muito explorado agora, porque é uma lei relativamente nova, né, doutor Daniel Blikstein? E foi uma lei que trouxe algumas alterações interessantes no dia a dia e no relacionamento das famílias aí, principalmente das famílias que têm pais separados. E existem alguns dados importantes nesse sentido, principalmente no fato de que crianças, filhas de pais que não convivem na mesma residência, um dado importante, de 80% dessas crianças já sofreram ou sofrem algum tipo de alienação parental. Que tipo, qual é o tipo mais comum de alienação, o que ocorre, alguns exemplos do que vem ocorrendo? Bom, boa noite, muito obrigado pela oportunidade de vir tratar sobre esse tema, a alienação parental, que é realmente um tema atual, não só pela edição da lei 12.318, que é de 2010, mas porque a convivência entre os pais e os filhos, sejam pais casados, não casados, em união estável, quando finalizado o relacionamento, a convivência deles com os filhos realmente é um tema ainda muito difícil de ser tratado, tanto pelos advogados, quanto pelos próprios juízes, quanto pela área de atendimento psicossocial do fórum, com psicólogos, assistentes sociais, quanto pelas próprias pessoas que estão, os próprios envolvidos. Então, na verdade, a alienação, o ato de alienação parental, até nós tivemos um evento no fórum, há aproximadamente um mês, tratando sobre esse assunto, e um ponto importante que eu entendi que foi abordado, é que, muitas vezes, a alienação parental, ou seja, o ato de afastamento, como o doutor Walter disse, o ato de afastamento, quando o pai ou a mãe procuram afastar o filho do outro, isso já ocorre dentro do casamento, ou da relação estável. Ou seja, aquilo que é tolerado durante o casamento, de comportamento do pai em relação ao filho, da mãe em relação ao filho, quando o casal encontra-se separado, dissolve-se aquela união, então, esse ponto aflora. Ou seja, muitas vezes, o pai ou a mãe já fazem, durante a união, ou durante o casamento, os atos de alienação, os atos de afastamento, falar mal do outro, dizer que o outro não serve, muitas vezes a esposa fala isso do marido, ou o marido fala isso da esposa, ou seja, fala para o filho, a sua mãe não te dá educação, a sua mãe não faz isso, até que, depois de um determinado tempo, isso vira uma síndrome. E a síndrome da alienação parental é quando se instala, dentro daquele relacionamento, ou dentro daquela família, ou entre aquelas pessoas, esse resultado. Ou seja, o filho ou a filha não quer mais ter o contato com o seu pai ou a sua mãe. Na realidade, então, a alienação parental, não há necessidade de que os pais convivam em casas separadas. Enfim, os pais podem estar juntos para que haja a alienação de um dos filhos, ou dos filhos, em relação a um dos genitores. Porque isso daí, na verdade, conforme o professor Daniel estava comentando, é o abuso do direito no exercício do poder familiar. Então, isso é propriamente dito, pode ser dentro do casamento ou divorciados. O fato é que, no exercício desse poder familiar, direitos e obrigações para com os filhos, eles abusam desse direito. Excluam os filhos da vida do outro. Exatamente, porque eles têm que orientar e educar o jovem. E nessa educação, nessa orientação, eles acabam promovendo atos para fazer com que rompa-se o vínculo existente entre o jovem com o outro genitor. Então, esse abuso desse direito no exercício do poder familiar é que materializa a alienação parental. E isso não necessariamente precisa estar divorciados para que ocorra. No próprio casamento, bem observado, isso eventualmente pode acontecer. Uma dúvida, eu acho que a população deve ter. Boa noite a todos também. Boa noite, doutor. É que essa alienação, ela não está somente ligada a atos no qual se degrine a pessoa do cônjuge, o ex-cônjuge, mas também em outros tipos de atos, por exemplo, há uma diferença econômica entre os dois, ex-cônjuge, e um começa a quase que comprar o filho. Isso também é uma espécie de alienação, só para que o... Sim, pode ser considerado? Nós temos... E aí eu já complemento. Só pode ocorrer alienação com menores? A ideia é exatamente a proteção do adolescente e da criança, porque ela que é o foco dessa legislação, a proteção dela, porque ela tem o direito ao convívio com a família. Quando o genitor alienador provoca esses comportamentos alienadores, está rompendo, está ofendendo o direito do jovem, porque aí se ele se torna adulto, capaz, ele deve buscar ele por forças próprias para lutar pelos seus direitos. Mas não existe uma idade limite para que isso seja estabelecido. Não, na verdade a lei estabelece que a proteção é, enquanto durar... O poder familiar. O poder dos pais sobre os filhos, que hoje dura até os 18 anos. Então, após os 18 anos, ainda que o pai ou a mãe busquem afastar o filho do outro, aí o próprio filho que tem de tomar a iniciativa de... Tem discernimento para ele. Partes do pressuposto que ele já tem aparato psicológico para buscar o convívio com o genitor ou a genitora. E aí então não precisaria dessa interferência do judiciário. E como o cidadão consegue denunciar esse tipo de... Porque é difícil que o próprio filho ou alguém próximo da família... O que fazer para que seja denunciado uma situação dessa de alienação? Na verdade, há, obviamente, e tem que haver dentro da família alguém que... Porque os estudos demonstram que aflora no momento do término do relacionamento. E nesse momento, aí a atuação do advogado é muito importante para a proteção dos interesses dos envolvidos, especialmente do jovem. Então, aí nesse caso, é o advogado que tem que estar bem preparado para ele identificar o comportamento alienador e ele buscar, junto ao poder judiciário, as medidas protetivas. Pois é, então para que o telespectador entenda. O que fazer se tiver acontecendo uma residência próxima à casa de um deles? Como funciona isso? Quais os passos para que possa dar sequência ou buscar os seus direitos? Doutor Daniel? Na verdade, até pegando o gancho na pergunta que o doutor Sert fez, os atos de alienação, a lei estabelece alguns exemplos, mas são milhares. Então, um ato muito comum é a falsa acusação de abuso sexual contra a criança. Isso é uma das formas mais comuns de alienação parental, ou seja, a falsa acusação de um abuso sexual faz com que o filho ou a filha se afaste do pai ou da mãe que cometeu e tempos depois se descobre que aquilo não era verdadeiro, mas a ruptura já aconteceu e para se retomar é muito difícil. Então, aquele que sofre por intermédio da sua mãe ou do seu pai, de quem é o responsável por cuidar dele depois do fim do casamento ou da união estável, o que ele deve fazer é procurar o Poder Judiciário. Ministério Público? É, mas por intermédio de um advogado procurar o Poder Judiciário porque a lei de alienação parental, como o Código Civil também já fazia, garantem direitos e dão aos juízes instrumentos para até, de maneira imediata, afastar aquele pai ou a mãe que pratica esses atos do filho. Então, existem meios, como a lei fala, meios cautelares, mas para que fique de uma forma mais clara para entender são formas urgentes e imediatas do juiz tomar uma medida para sanar essa possibilidade. Inclusive, nessa mesma linha de argumentação, impedir a visita também é outro grande exemplo de comportamento alienador que talvez seja, esse exemplo que o professor Daniel passou, é aquela medida extrema mesmo de alguém, imputar alguém a prática de um crime, do crime de abuso sexual. Mas impedir a visitação, essa daí é mais comum até do que a gente imagina. Eu vou até aproveitar, doutor Walter, e já deixar para o próximo bloco um pedido de que sejam levantados alguns exemplos de alienação para que a gente possa passar com mais clareza. O Cidadania no ar já volta em poucos minutos.